Fala galera, aqui quem está falando é Tic, para trazer para você galera mais um vídeo aqui de Brazfoot 2016 pedindo dejo a vocês, se inscreva no canal, deixe seu like, compartilhe nas redes sociais galera e também galera se inscrevam aí no canal dos parceiros que estão aí na descrição galera no último vídeo conseguimos aí a classificação em Pará para aqui, bora ver aqui, dá uma olhada aqui na Copa do Brasil, nem lembro o que foi que a gente se classificou aqui, a gente está aqui nas quartas de finais aí, vamos pegar aqui o time do Atlético Mineiro e vai ser um jogo difícil para a gente, não sei se vai dar para a gente trazer, bora dar uma olhada aqui vamos aqui tentar, ele vai ser o quinto galera, o quinto jogo então galera, vou aqui trazer esses quatro jogos se der tempo a gente entrar aqui contra o Atlético Mineiro, é bora viver aqui, bora aqui, bora a gente está aqui em oitavo colocado aí, vamos precisar da vitória, aí contra o time do Boa Esporte aqui temos um desfoque aqui né, temos Wesley Matos é expulso, foi no último jogo vou deixar aqui que zangui, vou deixar aqui pelas laterais deixa eu mudar alguém aqui, assim galera, eu disse a vocês que ia contratar um volante é galera, por enquanto eu não vou contratar, porque eu procurei um volante, só tola aqui 9 milhões ali no caixa eu procurei um volante e não achei, não achei bom acho que eu achei que era 7, 6 milhões, aí não deu, não dá, a gente vai o dinheiro todo e um embora, então vou permanecer com esse time aqui que a gente está, e o time é isso aí galera, vamos que vamos aí contra o time do Boa Esporte, tomara que a gente consiga a vitória e isso aí galera, rola a bola começa, o primeiro tempo aí contra o time do Boa Esporte aqui 0x0 aqui por enquanto aí nesse primeiro tempo, vai acabar o primeiro tempo aí 0x0 aí contra o time do Boa Esporte aí, a gente jogou bem aí no primeiro tempo, hoje fora de casa 0x0 aí contra o time do Boa Esporte, chutaram mais, estão com a bolsa de bola também, estão jogando pelo que? pelo meio, então vou deixar continuar assim, eu achei, não sei, estão jogando melhor pelo meio, né então vou botar um zagueiro, vou botar aqui um zagueiro, vou botar aqui, Valme Lucas aqui e é só essa mudança por enquanto, vamos que vamos aí para o segundo tempo 1x0, 1x0 é a gol da gente, a gente já ligou ali de Linic, abre o placar 1x0 aí nesse segundo tempo então eu consegui aqui a vitória parcial e bora mudar, bora botar aqui, deixa eu ver, vou botar aqui na lateral botar aqui Sueleton e é só essa mudança aí, vamos que vamos aí para esse restante do segundo tempo acaba o jogo e essa galera, conseguimos aí 3.1 em fora de casa, aí em cima do time do Boa Esporte vamos dar uma olhada aqui, estamos aqui em certo, não colocaram em sumir uma posição aí com 33 pontos, vamos a 36 pontos, você pôr o Paraná, eu faço que perder e o Vitória também ali para a gente tentar ensonhar nesse G4 aí, bora ver aqui ó, temos aqui já para renovar aqui, contrato aqui, Birama Torre, então bora aqui ó, ele tá aqui, ele tá ali com 114 mil então eu vou tentar aqui, será que ele vai aceitar 100 mil, se eu mandar 100 mil para ele, bora ver, manda aqui 100 mil para ele, um ano e é, 110 mil, tá bom, tá bom, é melhor, tirou 4 mil ali, então tem mais algo para renovar não, então vamos aqui para amanhã, chegou aqui, voltou aqui de empréstimo aqui, então vou dar de novo aí para empréstimo, Igor Resende, e se eu ver mais aqui o nosso time, e já voltou aqui também, aqui cadê o nosso zagueiro Wesley Matos, eu gostei de zagueiro, eu vou deixar o Wesley Matos aí no banco, deixa eu ver mais alguém que voltou aqui, tem alguém não, é, esse aí vai ser o time que a gente vai jogar contra o time do CRB, tem nenhuma mudança mesmo, o time vão que eu vou mais contra o time do CRB, vou deixar pelas laterais, vem. E esse aí galera, rola a bola, começa o primeiro tempo aí contra o time do CRB, 0-0 que por enquanto já tem amarela dali, Luigi Viega está amarelado, vai acabar o primeiro tempo, e esse aí, 0-0 aí nesse primeiro tempo, jogo totalmente equilibrado, 50% pós-bola de cada, a gente está chutando mais, então, estamos indo bem, então vou deixar o time assim, vamos que vamos aí para o segundo tempo, 0-0 aí, vai acordo, a gente ali, Rafael Lucas faz um golzinho ali para a gente, estamos aí na frente, bora botar aqui o Wesley Matos, vamos, eu vou me lucar, vamos me lucar, entrou bem no último jogo, vamos voltar aqui o Wesley Matos, e aí, vocês, só essa mudança por enquanto, vamos que vamos pro segundo tempo, 1-0 para a gente, é, 2-0 ali, John Clay de falta, praticamente já, quase aqui com a vitória, bora mudar, fazer mais uma mudança aqui na lateral, tá aqui o Suellet, e é, só essa mudança, vamos que vamos lá para o resto do jogo, tem um, se machucou ali Maranhão aí do time dele, vai acabar o jogo, acelera conseguimos aí 3.1 dentro da nossa casa 6 pontos em dois jogos tem aqui o pedido emprestado vai que embora você nem para que o primeiro foi vamos ver aqui estamos aqui em 6 colocado aqui em 36 pontos você agora para o paraná e o vitória perdeu curitiba também tem como alcançar esses três time vão pegar o time do botafogo ele é o décimo é o 17º colocado do campeonato choveu que tem alguém para mudar eu vou deixar um dia está atravessando uma boa fase aqui dois jogos duas vitórias então vai ser o mesmo time vamos que vamos encontrar o time do botafogo de são paulo e esse é galera rola bola começa o primeiro tempo enquanto o time do botafogo 0 0 por enquanto vai ser um goiá quando a gente ali de um clima 1 a 0 nesse primeiro tempo não conseguiu que a vitória vai acabar em primeiro tempo agora de falta de john klein jogo muito nesse primeiro tempo choveu aqui o nosso chute contra 5 jogo estamos jogando muito bem aqui nesse primeiro tempo choveu aqui em alguém para mudar não vou deixar assim o time vão que vamos para o segundo tempo 1 a 0 para a gente a todos os era ali carlos eduardo faz 2 a 0 para a gente e eu vou mudar aqui eu vou botar aqui na saga que vão me lucas e é isso aí só essa substituição como que vamos para o restante desse segundo tempo 2 a 0 para a gente vai acabar o jogo esse é galera 3 pontinho novamente fora de casa e quando o time do botafogo bora dona da que estamos aqui no índice de colocar em com 39 pontos se a gente ganhar a gente tem como entrar e pro pro g4 torcendo que coritiba perder vamos ter uma encontra o time da vitória que ele é o vice-líder do campeonato tá jogando muito os jogos choveu aqui eu vou aqui tá aqui para renovar que contrato galera não ele tá aqui emprestado esses dois aqui tome onde e zang ii galera eu acho que tava bom da gente comprar ele mas muito o cara não tá custando aqui 3 milhões outro 4 milhões dois eu não sei mas tô jogando bem nosso time praticamente os dois titular no nosso time que vocês acham galera deixa nos comentários se vocês que acha que eu devo contratar ele e firmar ele no nosso time estão jogando muito bem no nosso time cadê ó só tão fazendo jogo massa aqui ó a nota aí que eles estão recebendo 8.1 7.8 6.5 estão jogando bem tem também esse zang jogando aqui ó 8 8.2 é um bom e assim uma boa que o nosso time se a gente comprasse ele para o nosso time agora não sei não sei eu acho que pode ser pouco também pode ser ruim ao quero saber a opinião de vocês e deixa nos comentários para ver se eu compro ele ou não deixa ele se embora quando acabar o contrato ele já vai acabar aqui o contrato dele acaba em dia mês dez dos seis já estamos aqui no mês nove do dez já mês que vem ele já vai acabar vamos embora essência mais enrolação vamos que vamos aqui contra o segundo colocado aí do da série b deixa eu ver aqui nosso time que estamos atravessando uma boa fase então praticamente não vou mandar ninguém vamos que vamos contra o time do vitória e se ela rola bola começa o primeiro tempo enquanto o time do vitória que não barra no barradão 0 0 por enquanto possa ser um golzinho ali a cor da gente ali carlos eduardo abriu pra cá aí nesse primeiro tempo tão jogando bem aqui nesse primeiro tempo fora de casa jogasse aí vamos que vamos aqui sem chute contra cinco aí do time da gente estamos jogando bem chovei aqui eu posso fazer aqui na zaga tá cansado aqui anderson sales na lateral tá cansado vou mudar aqui na lateral botar aqui suelito é só essa mudança por enquanto vamos que vamos para o segundo tempo uma zero para gente para a gente pode ser um golzinho ali e agora a gente novamente e agora eles ali também diminuiu o placar 2 a 1 para a gente bora ver aqui mudar aqui na zaga bota aqui o Wesley Matos é só essa mudança e por enquanto vamos que vamos para esse restante do segundo tempo 2 1 para a gente é do gol deles ali rafaelson empate o jogo aí no finalzinho primeiro tempo e pôr mudar vou botar aqui no ataque bota aqui érico Júnior dá uma chance ele aí nesse finalzinho de jogo acabar o jogo essa galera 2 a 2 em contra o time do Vitória conseguimos aí pelo menos um empate fora de casa cadê aqui bora dar uma olhada aqui vou ver aqui a série a como é que tá né a série a um líder é o santos passando está na zona de rebaixamento deixa eu ver aqui a série b estamos aqui nós caímos uma posição entre os 40 pontos vamos pegar o time do 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 Atlético Mineiro aí pela Copa do Brasil próximo jogo vamos pegar aqui o time do Vasco é o cadê estão aqui oitavo colocado embaixo da gente com 40 pontos também vai ser um jogo totalmente difícil galera e aqui galera vamos jogar contra o time do Atlético Mineiro mas eu tô preferindo trazer para o próximo vídeo porque a gente já jogos do jogo e de volta e contra eles é bom que a gente já pega um embalo aqui a gente joga contra eles depois pega aqui o time do Vasco e já no embalo aqui ele jogo de volta e na casa deles senão é isso galera vou finalizar o vídeo por aqui é isso galera vou ficando por aqui pedindo um deixe a vocês se inscreva no canal deixe seu like compartilhe na rede social galera de boa para os seus amigos e até o próximo vídeo fui e até o próximo vídeo você